Olá, bom dia meus amores, mais uma vez estou aqui para falar com vocês sobre nossas atividades, sobre nossas aulas que a mamãe está tendo em casa com vocês, com muito amor, com muito capricho, com muita atenção. Nós estamos em casa, mas continuando aprendendo, porque a tia Meidinha está falando aqui com vocês, com a mamãe, e a mamãe está repassando direitinho para vocês. Quero agradecer às mães que estão nos ajudando a que esse conteúdo, esse aprendizado chegue até vocês, porque as mães estão com todo amor, com todo carinho que vocês têm dado a essas crianças. Muitíssimo obrigada. Obrigada que Deus continue abençoando vocês. Quero falar agora com você, criança, tá? Quero falar de bem de pertinho aí com o Tales, com o Gael, com a Ana Clara, a Ana Beatriz, com a Sabinha, com o Kidd, com o Natan, com o Gustavo. Quero dizer para vocês um segredo do H. O H, ele não fala de jeito nenhum. Sabe quem fala por ele? São as vocais. As vocais é quem fala por ele. A família do H é A-F-I-O-U. O H não tem som. Olha, a família do F. Fá-F-I-F-O-F-U. Produziu um som. O F com A, Fá. Só que o H não quer falar. Então, nós vamos respeitar. O segredo do H é este. Ele não fala. Ele é muito tímido. Então, as amiguinhas deles, que são as vocais, decidiram falar por ele. Então, na palavra hoje. H-O-O-J-E-R. Então, quem fala pelo H são as vocais. Fica aí este nosso segredinho, tá? Então, mãe, vamos fazer o seguinte. Esta semana, nós também iremos fazer uma revisão. Revisando as continhas, a adição. Preparei este dadozinho aqui para mostrar a vocês que é fácil preparar para que nós possamos passar um conteúdo, uma brincadeira, brincando, ensinando eles, brincando. Teremos esta atividade aqui de revisão. Revisando o que aprendemos. Tanto teremos em português. Tivemos na semana passada. Que foi aquela brincadeira dos balões, estourando os balões. Ditado estourado, não é? Revisando o que aprendemos. E esta semana estaremos revisando o que aprendemos em matemática. com as continhas para ajudar vocês. Trouxe esta ideia. Se estivéssemos aqui na sala de aula, seria uma outra coisa. Mas, em casa, dá para fazer. Dá para brincar. Se ensinar brincando é bem mais fácil. É bem melhor. O aprendizado. O aprendizado. Eu acredito que fica mais fácil. Fica um aprendizado gostoso. Então, a criança, ela aprende brincando. Então, você pode pegar uma caixinha. Eu peguei uma caixinha e fiz. Você, com a sua criança, pode jogar o número, a quantidade que caiu. Você vai lá na atividade e responde. Faça isso que vai ser bem fácil. Vai ser bem melhor para que eles se memorizem, para que eles aprendam. Tá certo? Quando nós retornarmos em nome de Jesus, nós iremos fazer tudo isso aqui com eles. Mas, agora, eu preciso da sua dívida. Então, em casa, você pode pegar qualquer caixinha e fazer para ensinar para ele, para revisar o que estudamos esses dias todos, nessas atividades que a gente tem mandado para casa, que vocês têm nos ajudado com muito amor e carinho. Aqui está o calendáriozinho, para que você faça atividade. Se houver necessidade, teremos ainda mais uma semana. Se tiver atividade atrasada, a gente vai decidir se esse vídeo vai ser só depois do dia 18. Se chegar depois do dia 18, na segunda do dia 25, não é problema, porque nós decidimos mandar essa atividade somente dar mais uma semana para que fosse feita as atividades alcançadas. Fiquem com Deus, um grande beijo, um abraço, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando. Que Deus ele é fiel e justo.